Como Olga Benário Prestes morreu? Olga Benário Prestes foi uma das mais importantes militantes comunistas do século XX, que atuou na Alemanha, na União Soviética e no Brasil. Ela enfrentou os regimes autoritários e defendeu seus ideais de justiça social. Olga Gutmann Benário nasceu em 12 de fevereiro de 1908, em Munique, na Alemanha, em uma família judia de classe média. Seu pai, Léo Benário, era um advogado social-democrata, e sua mãe, Eugenie Gutmann Benário, uma sociolate. Sua infância foi marcada pelos acontecimentos históricos do início do século XX, como a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917. Esses acontecimentos tumultuados despertaram a atenção de Olga e a levaram a se juntar à juventude comunista alemã ainda na adolescência. Essa organização promovia ideais comunistas e se opunha à ascensão do nazismo na Alemanha. Aos 16 anos, ela já fazia parte da Organização Juvenil do Partido Comunista Alemão e mudou-se para Berlim com seu namorado Otto Braun, também militante comunista. Em 1926, foi presa por tramar contra o governo, e ficou dois meses na cadeia. Em 1928, liderou um audacioso plano para libertar seu namorado Braun da prisão de Moabit, onde ele estava detido por alta traição. Os dois conseguiram fugir para a União Soviética, onde receberam treinamento político e militar. Durante seu treinamento, Olga recebeu uma educação política intensa, incluindo estudos aprofundados sobre teoria comunista, sobre a história do movimento operário internacional e análise das lutas de classes. Ela frequentou escolas e cursos organizados pelo Partido Comunista da União Soviética, onde teve a oportunidade de aprender com teóricos e líderes comunistas. Além da educação política, ela também recebeu treinamento militar. Isso inclui aulas sobre táticas de guerrilha, manuseio de armas e estratégias de combate, preparando ela para futuras ações diretas em sua militância. Em 1931, Olga se separou de Braun e se tornou uma agente da Internacional Comunista. Durante seu tempo na União Soviética, ela teve a oportunidade de conhecer Luiz Carlos Prestes, que também estava lá, exilado devido à perseguição política que enfrentava no Brasil. Em 1934, ela recebeu a missão de acompanhar Prestes, em sua volta para o Brasil, com o objetivo de começar um levante comunista no país. Olga e Prestes viajaram como um casal de recém-casados, usando documentos falsos. Durante a viagem, eles se apaixonaram de verdade e se casaram. A chegada do casal no Brasil foi de grande expectativa e entusiasmo por parte de muitos brasileiros, que simpatizavam com as causas comunistas e viam Prestes como um líder carismático. Eles juntaram forças com a Aliança Nacional Libertadora e começou as articulações para o levante que ficou conhecido como Intentona Comunista. A Intentona Comunista teve início em 23 de novembro de 1935, com a tomada de quartéis e ações armadas em várias regiões do Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro e Natal. Os rebeldes comunistas tentaram mobilizar trabalhadores e camponeses para se juntarem à revolta. As autoridades governamentais responderam rapidamente à revolta, conseguindo sufocá-la em poucos dias. O governo de Getúlio Vargas lançou uma repressão brutal contra os rebeldes comunistas, resultando em prisões, ferimentos e mortes. Após o fracasso da Intentona Comunista, as autoridades brasileiras intensificaram a repressão contra os comunistas. Olga e seu marido conseguiram se manter escondidos durante algum tempo, mas foram descobertos pelo governo e ambos acabaram sendo presos em 5 de março de 1936. Na prisão, Olga recebeu um tratamento bem rigoroso e cruel. Os agentes da polícia política queriam que ela entregasse os nomes dos seus companheiros e revelasse os planos do partido. Porém, Olga manteve-se fiel às suas convicções. Foi na prisão que ela descobriu que estava grávida do seu primeiro filho. Durante sua gestação, Olga precisou contar com a solidariedade de outras presas políticas para ter o mínimo de conforto na sua gravidez. Outro fator que preocupava Olga e seus advogados era manter sua real identidade em segredo das forças de repressão do governo. Ela tinha medo que, caso soubessem que ela tinha origem judaica-alemã, fosse deportada para a Alemanha nazista. Porém, sua identidade acabou sendo descoberta e começou uma nova estratégia para tentar manter Olga longe do regime alemão. Seus advogados pretendiam adiar o julgamento até a criança nascer e, dessa forma, tentar manter a mãe junto com a criança no Brasil, já que seu filho teria nacionalidade brasileira. Como o Brasil estava em estado de sítio e o regime alemão exigia a extradição da prisioneira, todas as tentativas de adiar o julgamento foram em vão e Olga foi a julgamento antes da criança nascer. Em 17 de junho de 1936, o julgamento de Olga ocorreu a portas fechadas e de forma sigilosa, como era comum em casos políticos sensíveis naquela época. Após o julgamento, Olga foi condenada à prisão, mas a sentença não foi cumprida no Brasil. Em vez disso, ela foi extraditada para a Alemanha nazista. Assim, em setembro de 1936, Olga foi deportada para a Alemanha, escoltada por agentes da Polícia Política Brasileira. Na época de sua deportação, a prisioneira já estava com sete meses de gestação. Ela foi entregue às autoridades nazistas em Berlim e levada para a prisão. Em novembro do mesmo ano, ela deu à luz sua filha Anitta Leucádia Prestes, na cadeia. A criança ficou junto de sua mãe durante o período de amamentação. Após esse período, começou uma luta para saber com quem a criança ficaria. Graças à intervenção da Cruz Vermelha e da imprensa internacional, Anitta foi entregue à avó paterna, Leucádia Prestes. Olga foi transferida para diversos campos de concentração nazistas, até ser levada para Ravensbrück, em 1939. Lá ela continuou resistindo ao regime e organizando as prisioneiras. Durante seu tempo como prisioneira na Alemanha, ela se dedicava em oferecer para as outras prisioneiras aulas de história e atividades de ginástica, como forma de não perder as esperanças. Ela também não colaborava nem um pouco com o regime e, como consequência, recebia vários castigos, como idas para a solitária e privação de comida. Seu comportamento era tão atípico que relatórios da Gestapo foram realizados para expor a falta de colaboração da prisioneira. Porém, quanto mais o tempo passava e a Segunda Guerra Mundial se intensificava, a vida na prisão começou a ficar ainda mais difícil. Olga começou a ser vista como uma candidata a ser selecionada para a Câmara de Gás. Em 1942, ela foi selecionada para ser morta na Câmara de Gás em Berburg. Antes de partir para o seu destino final, ela escreveu uma carta emocionante para sua filha e seu marido, dizendo que lutou pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Em 23 de abril de 1942, ela foi assassinada na Câmara de Gás do Campo de Extermínio de Berburg, junto com outras 199 prisioneiras. Ela estava com 34 anos de idade. Sua família só soube de sua morte em julho de 1945, após o fim da guerra. Olga Benário Prestes deixou um legado de coragem e compromisso com a causa comunista e com os direitos humanos. Sua história foi retratada em livros, filmes e peças teatrais. Sua filha, Anitta Leucádia Prestes, tornou-se uma historiadora e militante política no Brasil. E foi assim que Olga Benário Prestes morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!